Não dá, não dá mais, não dá mais, santinha, não dá mais, não dá, eu já falei pra você que não dá, não dá pra eu ficar vendendo a carajé na esquina, eu falei pra você que se não desse eu rodava a baiana, eu vou rodar 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 a baiana. Santinha, não dá, eu não aguento isso, ficar vendendo a carajé na esquina, o pessoal todo zombando de mim, mexendo comigo, acabei de ser cantado por uma drag queen. E daí, e daí, vai pra cozinha acabar de fritar os acarajés, tá bom? Você não sabe que a alma do negócio é a persistência. Mas isso não é mais persistência, isso é teimosia. Quantos acarajés você vendeu? Eu vendi mesmo dois acarajés. E aí, pitáfia, tem a dor, né, pitáfia, assim nós temos que mudar de ramo, não, cê vai ter que vender churrasco de gato na feira, é? Ô, santinha, já que você não tem a dor de mim, pelo menos tem a dor dos gatinhos, né, velho? Alguém, alguém, vai, vai, se esconde. Aonde? Esse bexame aí se esconde, vai atrás da cortina. Se for, se for pra mim, você fala que eu não tô, viu? Fica quieto. Tá, o que que é? Tô procurando você. Que você me vendeu um acarajé... Peraí! Na verdade, eu não sou mulher, não. Eu sou epitáfio. Sinceramente, olha, se o acarajé deu problemas, eu tenho um remedinho aí, não vale custar nada. Pra dor de barriga, é um preço. Ah, tenha à toa, você se enganou outra vez. Em vez de fritar o acarajé no óleo de soja, você fritou no óleo de rícino. Ei! Não, meu, tá havendo uma confusão aqui. Não, não tô zangado, não, muito pelo contrário. Ah, não? Já nem toda a minha vida, nem na Jamaica, comi um acarajé como esse. É mesmo? Gostaria de aproveitar a sua presença pra, nesse momento distinto, convidar a vossa senhoria para ser o engenheiro chefe da minha empresa. Quer dizer, o cozinheiro chefe das minhas empresas de acarajé. Mas não estou exportando pro mundo inteiro, não cai? Já exportei para o Gabão, para o Sudão, para o Maranhão, o Sargipe, e, quiçá, agora exporte para o Subaquistão. É, ver aí, onde é o Subaquistão? O Subaquistão fica! 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 O Subaquistão? É. Você vai pela Vida Paulista, até o final, entra à direita, ali na Praça Buenos Aires, faz o balão e... sai pela esquerda, desce, desce, pega a Piauí, à esquerda, pega a Sumaré, à direita, bem quebrada, bem quebrada, você pega 25 de Março, até o final, ali, Subaquistão! Tá bom, peraí, 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 uma explicação, não. Me dá 70 bons motivos pra eu deixar ele com o senhor. Pode ser, padrão. Madame, eu pago em dólar. Ele vai. Vai mesmo. Aliás, eu vou dar uma boa ideia pro senhor. Que ótimo! Ele pode ser o seu garoto propaganda. Sim, é, é, porque se ele aparecer assim na televisão, do jeito que ele está, todo mundo vai ficar com pena dele, e ele vai vender muito acarajé. Olha que boa ideia! Santinho, você enlouqueceu! Se você fizer sucesso na televisão, você pode desfilar na Ala das Baianas, no Sambódromo. Agora, a conversa tá muito boa, muito proveitosa, mas eu gostaria de lhe pedir um favorzinho. Será que nós podíamos ir lá dentro? Ah, no banheiro? É, não, na cozinha. Naturalmente, pra o senhor me mostrar como é que o senhor prepara o acarajé, sobretudo, que tipo de, com licença dá uma palavra, em gradientes, professor. É, vai, vai, explica pra ele, explica. Posso ir? Vai, claro. Porque a cozinha é um local sagrado, não é? Ah, claro, ele vai explicar. É, em dólar, é em dólar. É, em dólar. É, em dólar. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, o que que é, hein? Oi. Oi. Aqui é a casa do seu epitáfio? É, sim. Por quê? Puxa, o Marcão mudo o local da festa e nem avisa a gente. Quase que eu não descobri esse endereço, hein? Garotas, podem entrar. É aqui. Não, peraí, peraí. Uma escola de samba inteira na minha casa, vocês estão fazendo o quê aqui? Nós viemos vestidas pra festa Bahia só em cerveja. A senhora não tem fantasia? Fantasia? Não, eu não tenho. Fantasia. Mas o imbecil do meu marido tem, tá? Espera um pouquinho que eu vou chamar ele. Eu me mato. Epitáfio? Bob Marley gosta muito de vocês. Eu adoro Bob. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já ouviram falar numa festa Bahia, suor e cerveja? Bahia, suor e cerveja. Bahia, suor e cerveja. Bahia, suor e cerveja. Bahia, suor e cerveja. Vagina, o que é isso? Nunca deteste esse tipo de festa. O quê? Bahia, suor e cerveja. Aquelas mulatas sensuais, gostosas, lindas, pernudas. E ali desfilando seminuas. Não, não, não. Eu sou homem de família. Eu sou homem de família. Prefiro ficar em casa vendo TV ao lado de minha esposa. O diretor mandou pegar. O diretor mandou pegar. Me larga! Me larga! Santinha, mas por que você está perguntando isso? Não, sabe o que acontece? O que foi? É que dois cafajestes convidaram umas moças e elas vieram até aqui. Vem ver. Como tem cafajestes? É com você, é com você. É, é, é. É, é, é. Distinta senhora, eu quero lhe explicar uma coisa, sabe? Eu faço um trabalho social lá no Pelourinho e Bob Marley botou na minha cabeça que eu devia pegar essas meninas de rua. É uma coisa social, só compreende? É. Web. Vamos começar com essa festa agora! Web! Web! Vamos começar com essa festa! Web! Vamos! Vamos! Senta! Não! Você vai lá que eu pôs! Como eu vou entrar nessa parada? Pelo menos eu já preciso ir treinando. Uar! Ah! 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 Para! Santinho, está esquentando a cintura. Não, pode deixar que eu vou esquentar. Não, a tua cintura, o teu cu.